O transporte rodoviário é a movimentação de cargas através de caminhões ou veículos sobre roda. O transporte rodoviário de cargas é segmentado também. Então, a gente tem basicamente modelos de negócio para atender as movimentações de carga dentro do transporte rodoviário de cargas. Uma delas é frota própria, que a gente chama. Então, são caminhões próprios e produtos próprios. Eu tenho caminhões para puxar os meus produtos. Não faço serviço para ninguém. Tem transportadoras específicas em prestação de serviço. Então, eu tenho meus caminhões, eu boto mercadoria de outras empresas em cima e faço serviço, transporto para outros lugares. Tem também agenciamento na área de transporte de carga. Então, são empresas que têm caminhões, elas contratam volumes de transporte maior que a capacidade de transporte com os caminhões próprios. E o excedente, ele contrata empresas no mercado, empresas autônomos no mercado para fazer o excedente. Então, ele terceiriza uma parte da produção. E tem também agenciamento de carga puro, que são empresas geralmente regionais, que elas não têm caminhão, elas só subcontratam. Então, elas contratam volumes com os embarcadores e 100% dessa movimentação é feita através da terceirização para outras empresas ou autônomos. A contratação de frete, ela é basicamente uma negociação entre o dono da mercadoria e quem vai fazer o transporte dela. Então, o dono da mercadoria, ele vai disponibilizar o local de carregamento e o local de descarga. E a transportadora vai avaliar esse percurso, ou pela distância, ou pela dificuldade, ou pelo tipo de caminhão que ela vai utilizar e vai dar um preço. Então, basicamente, é mercado. Quanto mais mercadoria eu tenho ofertado e menos caminhões, o preço do frete tende a subir. Quando eu tiver bastante caminhões e pouca mercadoria ofertado, o preço do frete tende a cair. Então, ele é uma negociação como outra qualquer. Ela depende do volume de produto atransportado, da quantidade de caminhões oferecidas pelo mercado e se chega num equilíbrio. E isso muda, porque a gente tem safra onde é que tem muito produto ofertado e entre safra onde é que tem muito caminhão ofertado. Por isso que há diferença de preço. Os associados, basicamente, eles trabalham com a frota própria e agenciamento de carga. Então, o nosso segmento específico dos que os associados atuam, ele é na subcontratação de grande parte do volume movimentar. Então, o associado vai ao embarcador, faz uma negociação de grandes volumes para ser movimentados. E uma parte ele utiliza a frota própria, mas na grande maioria ele terceiriza isso. Ele vai no mercado e subcontrata, terceiriza para empresas ou autônomos, enfim, para quem tiver disponível de transportar no momento. Ele vai no mercado e subcontrata, terceiriza para empresas ou autônomos, enfim, para quem tiver disponível de transportar no momento.